Música Noel, bora aí Noel, noel aí Calma, soco, soco, soco Meu Deus, caraca velho, ele me acertou, que mentira Ah, mas você não vai subir aqui Não vai, vou esperar você aqui Vendo Toma Ah, o cabra tá com a espada do Jedi ali, não tem como não Bate nele, burro Bate, bate Toma Ah, ele vai pegar tudo Isso, garoto Vai Peguei Mão leve, meu amigo Chama Cadê o Noel Nossa senhora Fábio, deixa eu meter o cone na minha cara, velho Vem cá, vou me pegar no soco Você não vai ficar ligando isso aí não, covarde Já Já, amigo Acerta aí Meu Deus Meu Deus Não, não Não, velho Eu tava lá em cima e caí Ah, o cara me congelou de novo Esse imundo Ah, mas você não vai ficar aí não Vai Pega, 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 pega Levanta Opa Opa Tô com quatro aqui Corre, 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 corre Alô, gordinho Travou 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 Bão demais Bora, meu amigo Bora, meu amigo Bora, meu amigo Bora, meu amigo Toca ele Toca ele na porrada Vem cá Toma O cara tá com um taco de golfe na mão, meu amigo Vem cá Toma Eita Vou pegar ele agora Toma, pedrada Toma Eita Meu Deus Vem cá Vem cá Vem cá Você vai ter que subir aqui, meu amigo Vem cá Você vai ter que subir Não Mentira Que ele me acertou, velho Ah, na última, velho Cadê eu? Ah, de novo Ah, de novo Ah, mentira Não Pega ele, pega ele, pega ele Ah, ele me roubou Ah, ele me roubou Eu não acredito, velho Eu vou agredir esse pinguim Acredito Meu Deus Vagabundo Eu vou direto nele Não vai pegar mais nenhum Toma Ei, caceta Toma 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 Tá Você vai Toma Abre essa porta, pelo amor de Deus Ae Tchau pra você O caba pegou cinco também, velho O pinguim, velho Meu Deus Olha lá Não, velho O caba deixou o caba entrar ali O caba mole demais Vem cá Toma Toma Toma, cara Toma 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 Vai me acertar no caramba que você vai Não vou Com a espada do Jedi não, meu amigo Vou tomar no soco Olha aí Com a espada do Jedi muito Ah, muito roxo Pera aí Nossa senhora Não vou pegar nada dessa vez Pega esse covarde aí Pega esse covarde aí Que ele tá com a espada do Jedi, meu amigo Ah não Ah não Caraca, velho Vamos deixar mesmo Esse é meu Esse é meu Já era Não vou pegar seu imundo I Não vou pegar seu imundo Eu vou pegar seu imundo